Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as beijinhas de frades São as beijinhas, as minhas beijinhas que eu tenho Tem uma que a moça chamou que é beijinho de frades, mas eu não sei se todos são beijinhos de frades A menina também chama de espalha-brasa E aí E aí E aí